Né, Lumine? Ai, ai, Lumine. Inazuma, de novo, eu poderia, eu poderia fazer o seguinte. Rezar pra Raiden. Rezar pra Raiden ou pra Kokomi. Só que eu não quero. Não quero rezar pra elas. Eu queria a Kokusei. Só que ela é desse desejo comum. Já que eu tenho quatro coisinhas, então vamos comprar. Mais quatro de destino familiar. E vamos resgatar esse cara aqui. Então, temos doze. Doze reza pra Kokusei. Se é que ela vem. Eu duvido um pouco. Então vamos lá. Será que eu rezo com a Kokusei? Não, vamos rezar com a Lumine. E aí, meu filho? Você não era o cara que tinha morrido com a Raiden? Ou será que todos nós estamos mortos aqui? É um pensamento a ter. O Vinte não tá me dando muita sorte ultimamente pra rezar. Vamos rezar bem na cabeça aqui da Raiden. Isso aí, bem na cabecinha da Raiden aqui. Vamos rezar. Não dá pra sentar aqui, mas eu acho que aqui já serve. Temos uma visão bem bonita aqui. Vamos rezar pra Kokusei vir. Vamos ver o que vem. Reza dez vezes. Vamos ver. Não veio a Kokusei. O que veio de quatro estrelas, então? Veio o porrete. Porrete da razão. Porrete. E espadão. Espada. Arquinho. Arquinho. Arcão. Último acorde. Acho que eu tenho esse troço aqui. O que veio? A Diona. É. Veio a Diona. A gatinha. Consegui comprar mais um desse negócio aqui. Consegui comprar mais desse negócio aqui. Tá, temos mais cinco reza. A chance de vir em uma oração é baixa. Mas vamos tentar. É o que a gente tem, né? Acho que não vai vir nada das coisas aqui. Arquinho. De novo. O que mais de arma veio aqui? Espada. De novo. Livrinho. Horas extraordinárias de caçadores de dragões. O que mais, hein? Me mande mais. Arquinho. De novo. Estilingue. Mais uma reza. Mais uma reza. É. Porreta. Dá razão. Vamos colocar já o arco fodão nela. Não lembro qual que eu ganhei aqui. Na verdade, nenhum é fodão aqui. É isso aí. Agora a gente tem a Diona. Obrigado, Hayden. Mesmo que não tenha vindo o que eu queria. Eu queria os cinco estrelas ali da Koxa, né? Mas agora temos a Diona. Pelo menos ela é fofinha. Passei por Inazuma aí, Diona. Ui! Passei por Inazuma aí, Diona.